Acha a Baixánskis Acha a Baixánskis Nem tem as dina, é agora a Tacha a Baixánskis Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que você percebe? Não é claro, todas as barras são as barras. Eu vejo o primeiro caso, первый раз de que eu vi. Mas temos no filme, não tem ideia, já parece. Estabele.